Bora então ver aqui o trailer da segunda temporada de Jujutsu Kaisen e ver o que nos aguarda aqui, né? Bora lá! Xenarujuuu! Flashback! Satoru zoando os fracotes, tipo... Eita! Cara, a animação tá diferente. A animação tem alguma coisa diferente. Não tá tão fluida quanto na primeira, parece. O olho do Gojo tá diferente também. A animação parece que tá mais seca. Ai, olha o receptáculo do Tengen. Eu acho que eles deram uma simplificada nos traços, mas esse traço... Olha aí o Fushiguru Pai. Olha o Fushiguru Pai chegando. Vixe, o prato vem aí! Cara... Não se preocupe, nós somos os mais fortes. Eu odeio esse autoplay por causa disso. Eu não quero autoplay. Volta pro meu trailer. Cadê? Quero ver os detalhezinhos. Quero ver as cenas. Mas é isso que eu falei. Mas é isso que eu falei. Parece... A animação, pra mim, ela parece estar um pouco mais simples em alguns quesitos. Tipo, nas cenas padrões, você vê que tá normal. Mas alguma coisa na fluidez... Essa parte aqui também, ó. Alguma coisa na fluidez tá diferente da primeira temporada. Os traços tão diferentes. Eles tão... Eu diria que um pouco mais próximos do mangá. Por assim dizer, em questão de simplicidade, né? Porque a primeira temporada, ela tinha realmente muitos detalhes. E isso provavelmente encareceria. Mas aqui, ó. Você vê... O sombreamento tem alguma coisa diferente. O traçado, ele tá realmente chegando mais próximo do mangá. Eu não sei se eles fizeram isso. Porque talvez nesse aqui, a questão da fluidez seja até mais fácil. De fazer as cenas de batalha. Porque sim, a gente vai ter bastante cena de batalha. Mas, ó. Por exemplo, esse Toji aqui. Do jeito que ele tá chegando aqui. Se fosse na primeira temporada, com a animação da primeira temporada. O contraste ia tá diferente. O sombreamento ia tá diferente. Principalmente aqui no olho dele. Ia ter mais detalhes. Aqui deixaram com pouco menos de detalhes. Eu imagino que pra investir na fluidez da batalha. Então, assim. O que eu já tô esperando. Que as batalhas vão ser realmente muito fluídas. Nível Kakashi yobito dentro do... Qual que era o nome do bagulho lá? Do olho do maluco que fugiu o nome agora lá. Rapaz, Kamui. Dentro do Kamui. Mas, ó. Vamos pegar a diferença pra vocês entenderem do que eu tô falando. Olha a diferença de como era o olho do Gojô na primeira temporada. Pra como ele tá, pelo menos, no trailer da segunda temporada. Ó. Ô, caramba. Por que que deu play? Volta. Mas, ó. Essa aqui é a imagem do olho do Gojô no trailer da segunda temporada. Olha como que era detalhado na primeira temporada. Tá vendo? Você tinha mais detalhamento no olho do Gojô. O contraste do sombreamento era diferente. Tá vendo? Tem pequenos detalhes diferentes. Olha os cílios. Como era detalhado aqui, ó. Olha os detalhes. Aqui tá mais xoxo. Não tem aqueles risquinhos brancos. Então, eles deram realmente... Fizeram um downgrade na animação. Eu só espero que esse downgrade seja pra aumentar a fluidez da batalha. Mas é bacana, cara. Porque, assim, o mangá... O mangá. O anime se aproximar do mangá. Ó, por exemplo, essa cena. Se fosse na primeira temporada, o óculos ia ter mais detalhe. O olho ia ter mais detalhe. Toda a cena ia ter mais contraste. Eu gosto mais assim. Sendo bem sincero, particularmente, eu, Felipe, prefiro mais assim como foi feito agora aqui. Pelo menos que mostra pra gente como vai ser feito nesse trailer. Eu acho que fica mais próximo do mangá, da obra original, sabe? Não coloca detalhezinho demais. Porque o mangá de Jujutsu, ele tem várias ceninhas engraçadas que... O traço deixa a cena mais engraçada ainda. Então, acho que vai ser bacana. Acho que vai ser bem bacana. Como eu já tenho o vídeo dos mangás, eu não vou fazer análise dos episódios. Porque já tem vídeo dos capítulos. Então, depois, se você quiser saber a minha opinião especificamente, aí é só ver o vídeo. Olha isso. Olha a cara de filha da... Eu não sou mais Zenin, não, rapaz. Agora eu sou o Fushiguro pai. Eita, que eu ia fazer uma baguncinha. Mas, enfim, achei interessante. Gostei. Essa batalha do Toji, cara. Ela animada. Puts, eu tô, assim, esperando uma baita de uma batalha. Mas uma baita de uma batalha. E é isso. Vamos aguardar pra ver. Porque, assim, promete. E promete muito.